De boxe, que o cara dá um murro na cara do outro Você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo, você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode bater e levar Bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima quase igual É a modalidade bate e volta Nós separamos aqui um dos motivos do porquê Essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho, acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de estudo ali Mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aqui, mano Se você não der o like agora, depois tu vai esquecer, véi É sério, aproveita que eu tô te lembrando aqui Dá essa força pra gente aqui Que a gente vai alcançar um milhão de inscritos Isso não é pra qualquer um não, bicho O bagulho tá louco E a gente vai estar lançando um conteúdo novo na semana que vem No período da noite Então não sabemos o dia, mas fica atento aí Se você gosta do nosso canal Bora de ver Sem perder tempo, sem arrastar asa Desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois é que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos, no RJ e no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time, mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe, fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua, a casa é nossa Tá bom? Se você lembra disso Seguimos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem em outro prédio E você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que cê perde Pula a pinceira Sim, eu tenho meu castelo Piscito do Gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora tá chuva E tem um punchline na sua cara É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca e ficou no sereno Chuta a barraca e ficou no sereno Ô meu parceiro, eu já cresci assim Se tá chovendo um punchline em mim Pode vir, então briga de mim Jovem punchline Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual se o Nudalzinho Que escuta esses dias na quebrada Já diz o ditado O gol de sem raiva é só uma cabra Parabéns, ô seu fulgão Sempre que você colar aqui Muito bem recebido O seu timinho até o hotel A noite faz E nós se quando que a gente Contraqueado Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal, é do Rio de Janeiro Mas pode passar E sua matéria me banhou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu tô risada E é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização E não fala comigo Valeu Falando e bota água Contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio-dia Falando e te baiô Aqui você é baba ovo Família o opressor Que é a cor do seu povo Esse papo Nós estamos falando de batalha Ô seu arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o troféu Vou falar com o original Cadê o Néu? Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Ah, vai tomar no cor E baesmo Pimenta do dos outros É refresco Eu tô decorada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu Futura de preço Essa casa também tem a eu Eu falando No batatinho Gritando Calma, calma meu parceiro Você não tá rimando O justinho da panela Você vai sentir na pele Cara só vou que pega a toalha Pro WM E aí 3, 2, 1 Eu tô arrebatando E o cara não me atacou Sinceramente Acho que você tá de caô Você quer rimar com os outros Então tá fazendo O cara não te calma Logo esse vídeo Anda me desculpa Mas quem você é muito stop Agora eu te mostro Meu mano Que quando eu fiz aqui na rede Você fez de tudo Fogo Só não fez o hip hop Por isso meu mano Que essas ruas repetidas Sem sentido Ela só para no Tik Tok Eu já tava muito tipo um coveiro Mas agora eu volto pra mostrar que até o Zubi não morre Ou seja, é por isso, meu mano, que você é acéfalou Por isso que eu sou sincero, bro Por isso, meu mano, que vou Zubi Vou devorar seu cérebro Só que é foda Quando eu paro pra ver todos esses oponentes Eu sou um Zubi e peguei o cérebro do Vasco E o foda que eu comi não tinha nutriente Não tinha nutriente no meu cérebro Só tinha neurônio, nutriente, tensão na carne E hoje você mora, você já entendeu Por que vai arder, meu parça, o seu corpo arde Ele falou que não dá pra enterrar eles no cemitério Realmente, meu parceiro, tá de boa Eu te enterro em qualquer lugar, o arrombado é norte Porque é de confrante, se tirar aí à toa Cê já entendeu como é que é? Onde eu não pensei, me faz de poder Ele falou que tava até tipo um portão Só que hoje eu que vou bater em você Ele falou que ele é o portão Só que esse cara aqui é o arrombado Vou fazer comemoração do banco Olha o grafite no poteado Grafite no poteado, eu sem mordógio Meu mano, agora rima mais completa Eu trago a rima mais completa Desculpa você, não cumpri sua meta É por isso que agora eu mostro como O basque aqui na minha frente, ele é muito otário Vou fazer igual o portão Atirei a poste lá e pro povo originário O povo originário Mas não mandou a rima original Por isso que pra mim você é um otário Você mandou a rima Só que cê é um cuzão Porque mais não você tem o soco do cão A tanta que eu tenho a esquiva de falcão Esquiva de falcão Por isso meu mano, quer que você é tonto Na improvisação, você na falcão Saúde é vir direto pra matar esse matapombo Por isso meu mano, que agora eu te mostro Como sem maldade, esse que é o caminho Você é um cuzão, vem com ego Grandão, pagode, falcão E termina sendo frango ou passarinho Eu não sou frango passarinho Eu não sou frango passarinho, não Eu sou falcão, gavião Porque eu tenho até visão de água Somos os pássaros, vamos a pomba Que o grafite te vai tomar o pombão sem asa Você entendeu qual que é a fita Por isso agora já calço a telha Eu sou Mohamed Jali Eu fico como uma borboleta E fico como uma abelha Eu não sou frango uma bela sem maldade O meu mano, agora que sai som Me desculpa mano, eu sou um militante Pagando esses pés do pesado Mike Tyson Acho que você não vai entender Até porque irmão eu improviso Já que o assunto é bom Se me chame de George Ford Manda tem me sinto e depois eu cozinho Vixe, ele falou que é o Mike Tyson E ele ainda falou que é o Hip Hop Ele tá igualzinho o Mike Tyson Tá aposentado e dá peste pra Tik Tok Jorana da grafite, mas já se fudeu Pode ir pra casa, rapaziada Entra no meu bolso junto com o Coliseu Lá na porra do Coliseu Você falou que era pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente eu vou mostrar Mas não que essa porra é sem corte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas que fala que é pau no seu cu A Norte não precisa de você Começa deardo, Colorado, Colorado Macau e amor depois de aula Daqui aκι o eu faço para lá Seu AP Anela é CA Disturna Tudo mula Uma surra pra cada um Começando pelo Ju Oh, 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 oh A sua minha sou cristalheiro, tudo é questão de interpretação Se eu tivesse e não tivera irmão, como eu ganhei eu virei um cuzão O cara tá me tirando, tem maldade, passa a favor meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, eu mandei de verdade, palmo cu da Norte, foi o ataque Eu virei e voltei, aqui na Norte eu mando palmo cu do Parque Ele manda palmo cu do Parque, se ele tivesse pra gente, ele era irmão Se você tá contra você safado, então segura sua hiponização Ele falou, eu ganhei no corisão, vai ser o pior dia da sua vida A gente não perco pra você, a gente perdeu pra sua torcida Pra você mesmo que ganha menos rima boa na rua Meu parceiro, você perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e conto isso a sua Porque é isso Sem maldade, eu sou cristalheiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho padrão lá no Rio de Janeiro? Como que eu tenho padrão lá no Rio de Janeiro? Porque eu tenho alvoar de ser, eu não tenho torcida Eu tenho rima, mais de 500, saber, saber se morrer Como que eu tenho padrão lá no Rio de Janeiro? Eu explico moral Fechando o culo do time do Coliseu E chupando bola lá do Sarioca Aí, meu parceiro, pra eu chegar lá Eu fui convocado pela minha caminhada Sem maldade, esse cara aqui Parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais fraca Eu não chutei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá, eu fiz igual os cintagões Cheguei e mei muito bem Eu mei muito bem, só que eu fiz com 0-1 Você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelo cara Só que ele continua roubado Aí, negra, chama outro jogador Porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai embora me lesionando Porque jogar tampão desse jeito, meu parceiro Ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, má? Se ele é bom, você nunca é garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai Não reclama comigo Ai, 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 ai Faz barulho, batida da fronte Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Vosso jurado? Posso? Jurado, 3, 2, 1 Dois votos básicos, um voto magrão Básico 1 a 0 Nada tá perdido Boa noite, família Pela contagem Rimas em 3 2 1 Rimas Hoje o clima tá hostil Vai chover punchline Pra esse MC Curtiu que não manda um horário Por isso aqui pra você é um horário Já tá tarde É que sem evolução Eu sou a própria tempestade Vou dar um furacão Pra cara de otário Que não tem rima boa Não tem vocabulário É pura concatina Que mata com uma rima Hoje eu mato carinhoso Que é o solo paulista Você tá legal Não tem vocabulário Que não tá levado A minha destina é pequena Não tem vocabulário Você tá legal Não tem vocabulário Que a minha mente é muito serena É que eu sou a radiante Simen Mano A tua gente é pequena Ela fala que parece a Zingway Mas era melhor Você tá assistindo a Ravena Ah, mano Eu Eu vou te matar Você tá legal Eu sou o Hip Hop Eu já fumei Mas com meus filhos Se você no meu olho Parece o seu discopiglope Fazendo que você não entenda o bagulho Que você tá de frente com tua mente Eu sou o professor Xavier O poder não tá na minha perna Tá na minha mente A vida não se trouxe Por isso você é arrombado Eu sou tempestade Eu não sou de Grey Você agora tá errado Mas sinceramente, parceiro A rima aqui é diferente Realmente eu sou de Grey Porque no momento Eu tô entrando na sua vez Você lembra que eu tô no Free Você não sabe nem ser MC Ela fala que ela é a D-Way Não entende de D-Way Anatomy Tá tomando tua tapocha no Free Sabe como a gente não vai ser cético Na verdade Tu é doutor house O médico Que precisa de outro médico Anatomy Mas na verdade Você não é MC Porque agora não vai ter nada a noite Eu nunca estou cortando O R.I.O.B. Por isso mesmo que você tá vincente Já que você não bane pro bicho O ponte que eu vou fazer O seu peso ele é dito e não consigo Pode me cortar com um bisturi Nunca vai atravessar o coração Porque eu sou criança do R.I.J. Acostumado todo dia sem operação Mano, se você não sabe fazer tristade Esse é aqui o argumento Vai entrar na sua mente Eu não sou de religião Vai ser qual o procedimento? Eu vim ao Araba em cores Por isso sua rima é morta É na minha quebrada Eu não me vejo o sangue sorrendo na minha porta Mas na verdade tá errado Entende que esse é a iguana Ele vem do rejoso Ele tem que comparar a minha com a outra E ainda passa o plano E ainda passa o plano Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima Eu sei que a gente já tá nesse ano do sexto Eu sei que pela rua do Rio E de São Paulo o sangue escorre Mas só que eu sou o último do Coriseu Pra poder mudar esse score Vai, vai, vai Bate o bom, vai Bate o bom 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 E aí Sempre na batalha eu entrego o coração Carrego o amor Carregando a humildade e a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma Quando a situação nunca estiver para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância Eu sei que essa é a relevância Eu não me importo com grito e com panche Eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com o verso novo Eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat Você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com seu peito Que você não percebe o povo que tá em volta Aê Sua mãe te deu conselho Demorou mano Eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho Nossa obrigação é só escutar Cê tá ligado Por isso meu mano Que a rima exala Agora cê tá de frente pra mim No seu peito aqui vai chover fala Aê Faça as mães sem fala Cê não entende Eu sou o escroto Que as vezes vem com o ouvido Infelizmente sai do outro Mas só que agora eu vou ser pai Daqui a pouco eu vou ter que carregar a esperança Eu vou ter que entender Que esse beat Eu vou ser mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender Que eu vou ter que rimar Aonde a minha voz alcança Vou ter que matar Eu vou estar com os antigos Pai que eles não reflitam em uma criança E uma criança Mas a rima tá de graça Aê Filho do Tormit Desculpa que eu te matei O seu pai na praça É desse jeito Cê não é teu mano Agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça Por isso que o rap abraça Filho No futuro Se você tiver doença Sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio E de Janeiro Caguei pra aquela carteira de trabalho Eu vou ter que todo mundo rima Todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo E provar que a gente rima pra caralho O que a gente duvidou Cê me entendeu que essa é a levada Quando bailaram o prato no copo Falaram que ele não rima pra nada Aê Pra mim já tá diferente Cê me entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia Nós é aqui no palco que ataca MC A tropia não ataque a plateia No compromisso A batalha com o Prado era comigo E eu judei na plateia Por ter feito um quilo Porque eu sei que na cesta Teriam o confronto da Norte e São Paulo Eu não vou se cavar Bando o ovo Porque eu respeito O ativo que eu falo É E chamou pra trocar rima No palco tem trocação Mas eu acho que melhor Fazer uma substituição Então chamo Torment Com rima filosófica Vou brincar o carro E a trajetória é heróica Só trajetória é heróica Deixa que eu breco E sabe muito bem que eu não entrego o pateco Sabe por que meu mano Não deixa o bar depois Eu tô assassinado Então pode ter menos dois Ter menos dois Sem maldade Eu improviso É a matemática Que escolha a lógica Menos dois Teu time tá no negativo Não seu time É o seu freestyle Por isso que agora falo merda Na lógica falou de rima filosófica E a tua mente ainda tá lá na caverna Por isso que agora eu te mostro que eu não sou sequela Na improvisação meu mano Não puso igual Platão Ou seja, eu saí da caverna Eu saí dela E é por isso que agora eu me torno impotente Porque eu saí dentro da caverna Parei numa cara Saí da pele E parei na tua mente Pelo barulho na minha mente Ela tá abridada Por isso que se mata o foco Você toma porrada É filosofia Então eu mando free Ser ou não ser Amassado por Yonky Ser ou não ser É o que desimproviso É pra ver que meu mano Você tem problema Consigo Não comigo É por isso que agora meu mano Se eu rimo Eu não desisto Eu já sou o que eu sou E eu meto Yonky Se eu penso Logo existo Sabe por que Agora agora eu persisto Mas eu perdi mais pra você Então se eu perco Eu não desisto Você não entendeu meu mano Por isso que eu destravo o play O time do colisão eu matei Só sei que nada sei Só sei que nada sei E eu analiso o detalhe Ele diz Só sei que nada sei Por isso que você não sabe nada de freestyle Por isso que eu matei Yonky Sabe nada de freestyle Por isso nunca ganhou de mim Mas é hoje que eu vou ganhar Vou alterar o placar O resultado eu vou mudar Já que é filosofia Então fugiu da briga Com minhas rimas Enche um platão Pra minha barriga Enche um platão Pra minha barriga Pra minha família Pro meus amigos E todo mundo Que tava na trilha Já que é filosofia Eu vou ser bem sincero Hoje eu bebo o seu sangue Você é filosofia de boteco Ah Batipou Aê Batalha da noite Vamos desligar Sem desmerecer Ninguém Não é Pô Que ele não começa E tudo que vai Toma lá da cá Muito obrigado aí se você ficou aqui até o final Porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui Interessantíssimo Porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado, meu mano Com vocês acompanhando o canal A gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro killer Ô louco, o maluco é matador Matador BR Por isso depois que o salve é do Junior Que se você abreviar vira JR Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado